Falando de literatura, aconteceu ontem mais uma edição do sarau poético da Poebrás, lá na chácara Menino Jesus em Queimadas. O evento reuniu aí apologistas, apreciadores da arte, poetisas, poetas, que estavam lá mostrando suas produções, declamando, e a gente confere aí um trechinho do que rolou ontem. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Tenha Deus no coração, procure fazer o bem, ajude os outros também, os que têm mais precisão. Já que somos brasileiros, filhos da mesma nação, eu não vejo o porquê de tanta divisão. Eu vi o meu açude, encontrei rombos na parede, eu vi uma abelha no funeral de uma flor que morreu de cedo. Mitos, crenças e lendas, sagas, cultura, folclore, são estandartes, bandeira, bandeira, pura arte. No tempo que fui rapaz, alisei banco demais. Fui bolo pisca do oi, eu namorei, fui namorado, catruzei, fui catruzado, já que eu fiquei mesmo, olha noite. Canto, danço e sorrio, sob o palco rodopio, nas mágoas do disfarce. Em tudo que for preciso, quero ser o seu sorriso e nada mais simplesmente. E um beijo na boca!